Vamos! Apenas o tanto. Mas o que eu tenho? Apenas o que eu estou aqui? Eu estou aqui em um momento. Puxa o tempo, hein? Quero! Fui! 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 Ah não. Hado ok, Hado ok, descanso. Por real. Chowryuken Estão todos aqui, alguém me apoia Estão todos aqui Juga Fire Juga Fire Juga Fire Não, sim, eu acho que é o que é que se faz Juga Fire Juga Fire Eu sei que é porque quando foi que me invita a Carlos, mãe, que Carlos está deprimido E olha Bem, não tenho Juga Fire Juga Que são alles fora stomam Não é isso aí, por aqui! Não é isso aqui! Tem um corpo atrás! A primeira porta, a frente! A primeira porta! Cairam? Já oi? Arrigo Cairam? Arrigo Um resgadinho menos de que preocupados Um 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 Não vou dizer nada sobre isso que acabou de acontecer. Não vou dizer nada sobre isso. 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 Não vou dizer nada sobre isso.